Música Querido irmão, querida irmã, aqui estamos para o nosso costumeiro, habitual já, como aspecto regular das nossas semanas, a leitura orante da palavra. Desta vez é para o dia 5 de março, é o segundo domingo da quaresma, e o texto é Mateus, capítulo 17, versículos 1 a 9, é a transfiguração. Vamos lá, seis dias depois, Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os fez subir a um lugar retirado em uma alta montanha e foi transfigurado diante deles. Seu rosto brilhou como o sol e suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisso apareceram-lhes Moisés e Elias, conversando com Jesus. Pedro então tomou a palavra e lhe disse, Senhor, é bom ficarmos aqui, se queres vou fazer três tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra, e da nuvem uma voz dizia, Este é o meu Filho amado, nele está meu pleno agrado, escutai-o. Ouvindo isso, os discípulos caíram com o rosto em terra e ficaram muito assustados. Jesus se aproximou, tocou neles e disse, Levantai-vos, não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Ao descerem da montanha, Jesus recomendou-lhes, Deus, não faleis a ninguém desta visão, até que o Filho do homem tenha ressuscitado dos mortos. É este, meu irmão, minha irmã, o texto para este segundo domingo do tempo da Páscoa, do tempo da Quaresma, desculpe-me. E é comum, segundo o domingo da Quaresma, ter sempre este texto, o da transfiguração. Às vezes, um ano, o texto da transfiguração de Lucas, outro ano de Marcos, este ano de Mateus. Vamos observar nosso texto. O evangelista pretende que o seu leitor recorde-se do que houve seis dias antes. E seis dias antes, o que acontecera é que Jesus, pela primeira vez, falara do caminho de Jerusalém e da cruz. Estamos no capítulo 17 de Mateus. Até então, Jesus prodigalizara muitos milagres. Suas palavras encantavam. Tudo se afigurava a sucesso, êxito, triunfo. E era o gosto do povo, como nós. Gostaríamos de uma religião que nos assegurasse sempre vitórias e êxitos e grandezas e conquistas. E com que facilidade somos tentados a orar a Deus para que sejamos poupados de realidades que se contrapunham aos nossos desejos. Vamos lá, então. Jesus tomou Tiago, João, Pedro. Esses três, por quê? Seriam eles privilegiados? Talvez? Mas foram os três que mais apresentaram dificuldades para aceitar o seguimento de Jesus com traços também crucificantes, também com traços de cruz. Deus subiu a um alto monte, a um lugar retirado, numa alta montanha. Porque o detalhe geográfico, alta montanha, muito alta, é que se pensava naquela época que a montanha, quanto mais elevada, mais próxima estaria do céu, de Deus. Jesus estaria no mundo do divino, no âmbito para que desde o alto, desde o domínio da divindade pudesse contemplar a história e a realidade. Jesus lhes falara da cruz e Pedro não concordara. E os outros também não. Levou-os, pois, para que contemplassem a história, o caminho da cruz, inclusive, partindo da perspectiva de Deus. Deus, transfigurado que foi diante deles, seu rosto brilhou como o sol e suas roupas ficaram brancas como a luz. Quem é capaz de frear o movimento do sol? Quem é capaz de impedir a luz do sol? Estamos naquele tempo. É uma potência imensa. E Jesus tinha aquele brilho. Era portador dos poderes do alto. A luz, os outros evangelistas dizem, branco de uma brancura que nenhum lavadeiro pode chegar, pode alcançar. Isto é, branco é a cor celestial. Ou seja, a veste é a identidade. A identidade de quem é divino. Assunto, o caminho para Jerusalém. Moisés e Elias. Moisés representa a lei do Antigo Testamento. Elias, os profetas. Mas tanto Moisés, ele quisera ver o rosto de Deus e a resposta. Moisés, se me vires, morrerás. Elias, Elias queria. Imaginou que Deus teve uma experiência e uma visão, tiveram uma experiência e uma visão de que Deus se apresentaria, capítulo 19 do primeiro livro dos reis, num terremoto, depois numa ventania potente. E Deus se apresentou após uma suave brisa. O que pretende o evangelista? Mais do que apresentar um fato prodigioso, ele pretende que o seu leitor compreenda que se Moisés que quisera ver o rosto de Deus pode contemplar. Conversava com Jesus aqui, dizia. Então, face a face agora, no caminho para Jerusalém, Elias que esperava um Deus onipotente, cujo braço e cujo sopro e cuja força dividia e criava fendas enormes nas montanhas, agora está aí a caminho de Jerusalém e sofrerá como pode, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo. E aí, Pedro, Tiago, João e o leitor de hoje, agora que estamos na quaresma, todos são convidados a perceber que Deus se revela, não nos traços da onipotência, da grande eloquência, do triunfo, do êxito, do sucesso, mas lá onde a fragilidade humana se pronuncia de maneira mais dramática, inclusive. Deus não quer mostrar seu poder, quer mostrar seu amor. Ser poderoso, para ser poderoso não é preciso amar, mas para salvar um povo, não com poder, mas com amor, é preciso vestir-se da fragilidade daqueles que Deus ama. E é por isso aqui o sentido, a voz do alto, esse é o meu filho amado, nele está o meu pleno agrado, ouvi-o, escutai-o. Escutar no quê? Escutar aquelas palavras pronunciadas seis dias antes, mediante as quais ele proclamava que, mais do que prodigalizar milagres, o verdadeiro amor se revelaria na capacidade de perdoar até aqueles que o condenavam e rejeitavam. Ouvindo isto, os discípulos caíram por terra e uma nuvem os envolveu. A nuvem é a imagem da presença de Deus que se deixa encontrar e se avizinha. O assunto era a cruz, os discípulos eram temerosos, Pedro até queria construir três tendas, a tenda indica uma condição de estabilidade, não descer, porque se descessem, o caminho era para Jerusalém. Vamos ficar lá no alto, contemplando Jesus Cristo exaltado, sem precisar descer de lá para segui-lo. Há uma contemplação que não engajava a vida e tampouco vinculava ao caminho do Senhor e ao seguimento do Senhor rumo a Jerusalém. Às vezes, idolatramos Deus, fazemos de Deus um ídolo. Assim, Pedro, e quantas vezes somos nós tentados ao mesmo hoje? Querida irmã, querido irmão, agora é a segunda parte da leitura orante deste próprio para este segundo domingo, 5 de março, segundo domingo da quaresma. Vamos primeiro, agora queremos orar, se na primeira parte tentamos explicar, agora esta segunda é para orar. Queira fechar os seus olhos e posicionar-se de um modo a que o recolhimento seja favorecido. Vamos aquietar nossa mente, nossos sentimentos, nossas percepções, nossa memória, também nossa vontade. Para tanto, a respiração é um poderoso meio. Respire tranquilamente, lentamente, uma primeira vez, não siga o ritmo que o corpo gostaria de impor, mas estabeleça um ritmo sereno, ainda que no começo custe um pouco. queira inspirar, levar para dentro o ar, tão natural, tão límpido, também puro dom, dom de Deus, dom da natureza. Inspire uma vez, sinta os seus pulmões inflados, coloque para fora, no mesmo ritmo, sem pressa. Podemos fazer isso ainda uma segunda vez, e agora sim. Vamos pedir que o Espírito Santo venha orar em nós. Venha impregnar, quase como o açúcar dissolvido na água. É um outro gosto. o paladar, também nós, como o Espírito de Deus. Não se vê, mas Ele está. E está a participar da nossa oração. Vem depois, Espírito Santo, enchei nossos corações, fazei-nos receptivos, dóceis à palavra. fazei-nos acolhedores da verdade que a palavra pronuncia e da pessoa de Jesus, o próprio Senhor, a pronunciá-la em nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos agora imaginar o Senhor Jesus. Vamos imaginar as cenas. Nós lemos. Ela foi, inclusive, explicada. Agora, vamos reler o texto com as imagens que Ele permite. O texto propõe, sugere. podemos imaginar o Senhor Jesus subindo uma montanha muito pedregosa. Assim eram as montanhas. Ainda hoje são muito pedregosas. Jesus que sobe. Uma subida difícil. Requer muito esforço. Ele e os discípulos. um certo cansaço, quem sabe, param para respirar. Estão ofegantes. Lá chegaram eles ao topo. Vamos olhar. A paisagem é magnífica. É possível olhar para longe. E é possível perceber que no pé da montanha há uma estrada que leva a Jerusalém. talvez assentados em alguma pedra, o Senhor em pé e eles começam a observá-lo. E transfigurado, seu rosto que brilha como o sol. Imagens, retratos, metáforas, é claro. mas não é um homem, é um ser divino. Aquelas vestes se tornam brancas e reluzentes. Seis dias antes, Jesus lhes falara da cruz, do fracasso, do tropeço, da derrota e agora estão aí a contemplar. eis que aqueles três também vêm Elias, profeta, que imaginava um Deus vingativo, punitivo e apresentava-o assim. Mas também tivera uma experiência única, um Deus manso. do outro lado, Moisés, um Deus poderoso. Eles têm a experiência da travessia do deserto, do mar vermelho, de muitos triunfos. E Jesus está a conversar. Provavelmente o assunto era o caminho para Jerusalém. Podemos ver nosso Pedro sorridente, quem sabe, levantando-se talvez para se aproximar do Senhor e dizer vamos ficar aqui, Senhor. Talvez Pedro quisesse dizer ao Senhor que não descessem. É mais fácil contemplar Jesus transfigurado do que aceitá-lo ir para Jerusalém e vê-lo desfigurado. Três tendas. Vamos permanecer aqui, Senhor. É até possível ouvir Pedro falar nesses termos. Tente imaginar você que ora comigo e uma nuvem luminosa cobriu-os e a voz do alto esse é o meu filho nele está meu pleno agrado e eles ouvem e voz do alto transfigurado o assunto caminho para Jerusalém assustaram-se atemorizaram-se é possível vê-los trêmulos quem sabe porque afinal Deus se fizera próximo e eles insignificantes temiam como sempre tente contemplá-los atemorizados poderíamos ainda voltar nossos olhos para Pedro é bom ficarmos aqui vamos ficar aqui Senhor e agora vamos vamos nos colocar lá participantes daquele cenário talvez eu seja muito parecido com Pedro trago em mim os traços dele que com muita simplicidade e verdade verdade sincera disse o Senhor dissera o Senhor seis dias antes não vá para Jerusalém que nunca te aconteça isso Senhor Deus Senhor Jesus melhor desculpe-me Senhor Jesus que nunca te aconteça isso talvez Pedro se recorde daquela palavra afasta-te de mim Satanás porque os teus pensamentos não são os de Deus mas eu estou lá com os meus pensamentos que também não são os de Deus eu eu gostaria de seguir Jesus sem caminho de cruz eu gostaria de uma vida intensamente religiosa mas repleta de facilitações de sucessos e de conquistas e de êxitos eu tenho dificuldades em perdoar e eu gostaria que o Senhor me poupasse deste esforço talvez eu me canse de aproximar-me de tantos pobres cheios de tantas mentiras e enganos eu gostaria de não mais me inquietar com eles mas o Senhor se apresenta com vestes celestiais e o assunto é a cruz talvez ele queira o Senhor Jesus queira que eu ouça aquela voz é o meu filho ouvi-o escutem-no é bem possível que ao escutar o Senhor Jesus eu tenha que buscar o perdão para quem ainda não perdoei a solidariedade para os sofredores que eu ignorei e o Senhor está a repetir escutem-no ele fala a mim escutem-no talvez o Senhor queira ouvir agora a minha resposta estamos a caminho da Páscoa e o Senhor gostaria de que modelo de Salvador eu gostaria de acolher na minha vida um triunfador cheio de milagres ou um Deus amoroso que perdoa até quem o condena o primeiro atenderia os meus egoísmos o segundo responderia aos meus anseios secretos de fazer da vida um dom qual é o pedido que eu vou fazer ao Senhor transfigurado que caminho eu quero seguir quero ir com ele para Jerusalém ele está a repetir o convite é hora de eu lhe responder a repetir a repetir